Música Vocês viram meu projeto ali cara, como é que pode? Não, vocês não podem ver esse projeto novo aqui cara, não pode ver isso aqui, peraí, peraí E aí rapaziadinho do Youtube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui Quem fala com vocês é o Vitor Lorendo e já vai se inscrevendo aí mano Se você gosta de vídeo, de vlog, de setup, cara, se você gosta desse canal aqui, se você é um inscrito fial Se inscreve aí mano, se inscreve aí porque o negócio é doido mesmo E rapaziada mano, hoje cara, eu vim apresentar pra vocês o meu novo projeto, o meu novo setupzão Da NASA cara, da NASA, literalmente da NASA Rapaz, há tipo uns seis meses atrás mano, em 2023, no final de 2023 O meu setup basicamente era isso daqui ó, saca só Não era muito aquelas coisas né E rapaziada, como a gente já não é um Youtuber assim tão pequeno né mano A gente já tá, pô, a gente daqui a pouco a gente tá com 20 mil inscritos aí Então cara, o negócio tem que evoluir junto com o canal O canal já tá subindo e a gente tem que acompanhar ele né pessoal E cara, eu mano, eu tive a ideia aí de montar um setupzão da NASA cara E hoje eu resolvi fazer uma review com vocês aqui E apresentar um pouquinho do nosso novo projeto aqui do Youtube Olha só cara Então partiu rapaziada, vamos começar esse negócio muito doido aqui Rapaziada, relembrando os velhos tempos de vlog aí né cara Começando aqui com a nossa cortina dark aqui pessoal Olha a nossa cortina cor black Um negócio mó bonito né, até o nome é bonito E rapaziada mano, eu decidi montar o setup cara E o que eu precisava era esconder as imperfeições da parede Então meu amigo do céu, eu comecei a pensar, a pensar o perifer E por que não comprar uma mega cortina cara A minha janela é pequena, num tamanho considerável Uma janela normal, padrão, casa de pobre E rapaziada mano, eu comprei uma mega cortina Saca só, a cortina pega a parede toda A parede toda E cara, saca só, a hora pega daqui até ali Minha parede aqui no vídeo tá parecendo pequena Só que o meu quarto é grande tá É que eu enfiei muita coisa aqui nele e tá parecendo pequeno Mas ele é um quarto considerável até E rapaziada mano, eu comprei essa cortina aí Comprei um quadro de leão, esse quadro já tem algum tempinho Na verdade eu ganhei ele da minha mãe E rapaziada mano, cara, esse daqui é meu setup no fundo, saca só Pra quem não conhece o estúdio Vitor Loredo, esse daqui é meu estúdio E o vidro do guarda-roupa deu um destaque muito lindo pra esse setup Ficou um setup cara, coisa de outro mundo Lá é nóis lá, ó Nóis Muito boladão lá no canal Se inscreve aí mano, se inscreve aí Se você não se inscrever cara, eu vou hackear o seu Eu vou te encontrar nas profundezas Nas profundezas do Uruguai Eu vou atrás do seu mano Nossa senhora, vai sobrar nada E rapaziada mano Eu montei esse setup aqui Eu vou fazer uma review com vocês E vamos lá Realmente né, a cortina tá meio amassada Que tava guardada, pois era hoje, né Duas horas atrás Mas com a gravidade ela vai esticando Ela vai ficando melhor Poderia ter passado a cortina, mas foda-se Vai assim mesmo E mano, dá pra arrumar certinho Mas dá pra arrumar direito, né Mas eu não quis ter todo trabalho assim E pessoal mano Nessa cortina aqui eu paguei na faixa de um quê? De uns 120 reais na Shopee aí Basicamente foi isso Não é uma cortina tão barata assim não Então vamos lá Começando com a mesa Até outro dia eu tava com uma mesa improvisada E agora eu tô com essa mesa aqui Muito linda E hoje mesmo eu comprei mais uma mesa dessa daqui Porque eu vou pôr outra mesa aqui E a gente já caiu em outra parte do nosso projeto Que no caso aqui eu vou pôr uma mesa E montar uma CPU gamer aqui Meu amigo, isso aqui vai ficar muito lindo E cara, eu já comecei comprando a mesa Agora eu vou comprar mais um pouquinho daquele LED ali, cara Mais um LEDzinho daquele Só mais um, só mais um Não é muita coisa não Só mais um E eu vou pôr na mesa, cara Eu vou pôr na mesa Eu queria colocar Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, molecada Eu tive uma ideia agora Nessa hora, nesse momento Tem um LED aqui que ele tá queimado Eu consegui queimar ele Não sei como Um Jaguar, né Zulei que nunca teve nada da vida Fica ligando e desligando com o controle Eu acho que eu queimei, né E rapaziada, mano E eu Queimei esse daqui Eu vou comprar outro desse Eu vou passar ele por trás aqui E vou conectar ele na outra mesa aqui E aqui embaixo Nesse cantinho Eu vou fazer uma fonte Que vai ligar o setup inteiro Notebook, monitor, TV, LED Ligar ring light Ligar microfone Ligar... Nossa, RET7 Cara, eu vou fazer Vou fazer o esquema da CPFL Que vai ficar muito top E maluco Eu vou colocar aquela fonte ali Pra funcionar A fonte mãe de todas ali Esse monitorzinho Eu quero descobrir se ela funciona Tem uma CPU aqui, cara Eu quero descobrir se ela funciona também Olha nós ali O bonitão Nossa, que espelho encardido Velho do céu Agora é que eu percebi E rapaziada Eu vou botar essa CPU Pra funcionar também Aqui, aqui Nós não dá moleza não Aqui nós bota todo mundo Pra trabalhar Olha lá Notificação Curtiram meu vídeo no TikTok, mano E rapaziada Eu vou ponhar aqui Cara, vai ficar sensacional Rapaziada Vai ficar muito top, mano Eu acho que Não tem outro projeto Mais bonito Que a D Com certeza tem Mas como eu tenho Eu tenho sérios problemas Que eu gosto de valorizar Muito minhas coisas Então a gente tem que se valorizar, né Então não tem mais projeto Mais bonito do que esse aqui Ih, rapaziada, mano Eu vou montar aqui Eu vou ponhar uma fonte Aqui, ó A fonte mãe E eu vou ponhar, cara É uma mesa aqui Tem um vídeo explicando aí No vídeo No vídeo anterior Tem um vídeo explicando De como é que eu vou fazer isso aqui E pessoal Voltando pra nossa review Eu não tinha essa mesa Eu tinha uma mesa improvisada E galera Eu comprei essa mesa aqui Muito linda Saca só A mesinha aí Mesinha top, né Com as perninhas fininhas aí Pouco mimimi, né A mesinha da hora, né Só que eu lotei Era de coisa arada, né Teclado gamer Headset E rapaziada, mano Essa mesa aqui Eu paguei na faixa Uns 280 no Mercado Livre Não, desculpa Na Shopee E eu comprei mais uma dela E paguei mais 280 na Shopee Hoje Dá pra chegar E rapaziada Uma mesa boa Recomendo, tá Recomendo muito Tá Eu recomendo aí Você saltar Que bem melhor Tô brincando Eu não recomendo isso Não faz isso não Pelo amor de Deus E agora vamos lá Pro nosso notebook Nosso notebook Que é o notebook Da Casa Bahia É literalmente Comprei ele lá, tá Pessoal Eu não paguei barato Nessa bodega aqui não Esse negócio foi uma notinha Notinha preta Rapaziada, mano O notebook Bom Melhor que tinha lá, cara Bom Não vou reclamar disso aqui não Porque isso aqui eu faço live Eu ligo dois monitores De uma vez nele E o bicho não trava E o bicho vai E eu jogo E eu faço isso aqui O WhatsApp, etc Mano O bicho faz tudo Ao mesmo tempo E não trava Notebookzinho da NASA E cara Três pau e pouquinho Um notebook desse daqui, tá Na internet Você acha mais barato Mas eu quis comprar Fisicamente mesmo Foda-se E pessoal Eu comprei o resfriador Uma coisa que eu Que eu aconselho muito Compre o resfriador Esse daqui Eu paguei na faixa De 50 reais Ele fica resfriando O seu notebook Tem uma ventinha Nem faz barulho Tem um ventinha Aqui embaixo Da hora Ventinha engerado Ele deixa o seu notebook Frio E fica muito mais bonito Com o suporte Fica lindo pra caramba E agora Vamos lá Para nosso Hatchset Gamer Hatchset Gamer Rapaz Esse aqui Eu paguei Na faixa de uns 150 pila Esse aqui Não foi barato Hatchset muito bonito Eu não queria Aqueles headsets Parecendo uma árvore de natal Na minha cabeça Eu queria um negócio Com LED Mas eu não queria Um negócio exagerado Então eu comprei esse aqui Olha só os ledzinhos Aqui Que lindo Bem discreto Mas muito lindo mesmo O microfone dele É bem melhor Do que o meu condensador Já vou falar Desse condensador Aqui O microfone dele Tem uma qualidade Sensacional Qualidade boa De outro mundo Qualidade Melhor Você é louco Melhor Do que um professor De português Falando Agora Vamos lá Para o nosso teclado Em mouse gamer Esse aqui Eu paguei na faixa De uns 120 reais Tá pessoal Não é Aquelas Marcas de marca Mesmo Não é de marca É tipo Mouse da Shopee Eu comprei Em uma loja física Mas é tipo Mouse da Shopee Mesmo Mas é mecânico Quer dizer Eu acho Mas é um teclado bonito Futuramente Pretendo comprar outro Mas por enquanto Fico com esse mesmo aqui Eu estou muito satisfeito E grato por ele E agora Vamos lá Vamos lá Para o nosso Condensador 120 reais Funciona bem Só para terminar Uma review Desse daqui Agora vamos passar Para a review Do nosso condensador Cara O condensador O condensador Dessa marca Que eu não sei Ele está de ponta cabeça Um condensador Muito bonito Ele sai Essa espuminha E fica dourado Muito lindo Eu prefiro deixar Para a metade Tipo metadinha Fica lindo Rapaz É um condensador Bom Só que A qualidade dele Acredite se quiser É inferior Do meu microfone Do meu headset Meu microfone do headset É bem melhor Do que esse daqui Esse daqui é o microfone Bom cara Só tem que saber Configurar ele No estúdio Que no caso É o programa ali O ABS estúdio Você tem que saber Configurar ele Para você conseguir Fazer sua live Em paz Sem ele pegar O áudio Lá do outro bairro Entendeu Porque Se ele estiver mal configurado Ele vai pegar o áudio Até de fora Da sua casa Mas é isso Gostou na faixa De 85 reais Na Shopee também E funciona Perfeitamente Não preciso comprar Algo de marca Para construir Algo grande Cara Agora vamos lá Para o nosso monitor Pessoal Para os monitores em si Primeiramente Tem o monitor ali Do notebook Em si É claro Um conjunto E moçada Agora tem esse monitor Aqui Esse monitor Que é o melhor Que eu tenho Ele está desligado No momento Porque eu estava usando A TV E mano Esse é o melhor Que eu tenho Tá Eu prefiro ele Do que a TV Acredite se quiser Eu estou usando a TV Só para ficar mais bonito No vídeo mesmo Mas eu geralmente Eu uso ele Esse daqui Ele funciona também Só que eu não liguei Porque obviamente Eu vou ligar ele Só quando eu tiver A próxima CPU Vai ficar da hora Meu amigo Companheiro E esse daqui Vou ligar nos próximos dias Quando a gente Comprar a CPU Nova Eu achava Antigamente Que esse daqui Virava e ficava em pé Eu queria muito monitor Que ele ficasse na vertical Assim ó Em pé Mas ele não fica Ele não fica deitado Então tá bom Deixa ele deitado mesmo Essa GoPro Aqui Cara Esse daqui Tem uma longa história Essa GoPro Aqui está comigo Já faz sete anos Mano Você Você está doido Meu amigo Companheiro E cara Essa daqui Foi uma das primeiras Câmeras que eu tive Para gravar os vídeos Um dos primeiros Vídeos do canal Foi com essa Camerazinha Então mesmo ela Não estando funcionando Eu ainda Deixo ela aí Porque foi com ela Que eu comecei O canal Então eu deixo ela aí É tipo um troféu Para mim É isso pessoal Na época Eu paguei Quase 200 reais Nessa miséria Mas Tá bom Fazer o que Tripézinho Tripé normal E tripé que você encontra Na esquina É isso E agora Para mim As ring lights Que eu Cara É elas que dão Glow up Para o quarto Sem elas O quarto Não fica elegante Com essa ring light Só que eu sou Tripézão Ele fica maior Sabe Ele fica maior Não vou deixar Eu deixo nessa alteira mesmo Aquela dali Tem uma longa história Essa daí sofreu Essa daí sofreu Já o conto dela Essa daqui É uma ring light Muito top Só que tem um problema Aqui Como eu montei Essa mini fonte Aqui Ela alimenta Pessoal Essa alimentação Sai da tomada Direto na tomada No carregador Que cara É uma adaptação Muito doida Você tem que Ser filho do Albechei Para você poder Entender isso aqui E rapaziada Eu liguei Cara Todos os LEDs Do quarto Usando essa Porcaria Aqui ó E ela não tem Tanta força Assim Ele não dá Tanta alimentação Assim Eu não sei Se é porque Esse Essa Essa porcaria Aqui É da Baixa voltagem Talvez se eu comprar Um novo Ele melhore A qualidade Mas eu não sei Mano Ele Cara As ring light Funcionam Só que é bem Fraquinha Sabe Se eu deixar ele aqui Para funcionar no máximo Não vai No baixo Ela não vai Ela é baixa Miseria Filha da puta Mas ela não fica Mais alta Pessoal Ela não fica mais alta Nossa Ó Aquele lindo Sunung Mas ela não fica Mais alta Pessoal Então Meu problema É isso Essa fonte Mini fonte De alimentação Aqui Que no caso De um adaptador De USB Ele não tem Tanta força Assim Para mandar Toda essa energia Para todos os LEDs Aqui do quarto E agora Vamos lá Pessoal Para os LEDs Passando para os LEDs Mano Cara Os LEDs Aqui Eu colhei na parede Claro né E a LED Da Shopee Também Tinha duas entradas Aqui Tinha Ficou sobrando Essa porcaria Aqui Porque essa daqui Queimou Esse miserável Ele queimou Cara Mas Se eu comprar Outra fita Futuramente Esse aqui Vai servir Tá E eu preciso De um novo Adaptador de LED Porque mano Esse daqui Só tem um cabo Uma entrada Eu preciso De umas três Porque logo mais Vai ter umas quatro Caixinhas de LED Aqui Então eu preciso De três Entradinhas Em um conector Só Vocês entenderam Aí né E mano Sim Por mais Que seja LED Da Shopee Ele funciona Perfeitamente Ele muda Olha só Olha que lindo Mano Olha só Esse aqui Cara Me sinto no natal Aqui cara As vezes eu penso Até que eu sou rico Ó Saca Esse vermelho Aqui tem Eu vou nem falar nada Mas esse aqui É uma cor mais 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 de boa Sabe Uma cor mais De decente E cara Tá aqui o controlinho Do LED antigo O LED antigo Morreu Nossa senhora Pisei em cima dele Partiu no meio Ele queimou Pegou fome Na tomada É rapaziada Virou uma merda E é isso moçada As espumas acústicas Verdade Eu tava esquecendo Delas Os enfeites em si É enfecho Esse aqui Eu paguei cinquentão Na chope Ali é caixinha do fone As prateleiras Eu paguei vinte e quatro reais Em cada uma Ali tem uns livros E uma mini lua Que não funciona Não sei porque Não tá funcionando Mas foda-se Ali minhas latinhas De TNT E ali dentro Tem um potinho de caneta Eu fiz uma latinha De TNT De um potinho de caneta Ali minha CPU Que não funciona Quer dizer Ela funciona Só que tá desligada E Em cima dela Eu fiz de prateleira Sabe pra deixar uns cadernos Em cima Só pra fingir Que eu estudo E é isso moçada E agora As placas De espumas acústicas Eu paguei cinquentão Em dez placas Parece que não Parece que tem mais Mas aqui tem só dez Praquinhas Dez praquinhas Apenas de espuma acústica Interessante isso aí Legal pessoal Agora vamos lá Ah mas Victor Somo total Pra ver Não sei o que Não Não vou somar Porque se eu somar Eu vou cair duro Pra trás De quanto eu gostei aqui E rapaziada Eu só vou Fazer uma soma Meio por cima Assim Depois que eu tiver Terminado tudo Quando o próximo Quando a continuação Do meu setup gamer Tiver montada aqui Que aqui Aqui é que a magia Vai acontecer Nesse cantinho aqui Eu vou pôr a mesa Que nossa senhora Vai ficar top demais Então meus amigos Esse daqui É o setup gamer Do Victor Lourenço É isso Ah e aqui As folagens ali Só pra tirar o ar De artificial Eu botei essas porcaria Dessas folhas De plástico aqui Só pra Pra deixar mais bonito Sabe Uma estética melhor Eu queria botar Um aquário de largato Ali com umas cobras Dentro Mas não deu muito certo Não Fui pegar a cascavel Ela me picou Enfim É foda mano Enfim É isso aqui Meu setup Então esse aqui Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu É nóis E fui